Você vai conhecer agora um programa que tem como objetivo aproximar a comunidade com a concessionária Águas de Valadares. É através dessa iniciativa que líderes comunitários farão as solicitações das demandas da comunidade onde vive. Olha que coisa diferente! O repórter Sábio Scarabelli e o cinegrafista Bob Alves acompanharam o evento. Está aqui na tela, pode balançar. O lançamento do programa Afluentes contou com a participação de dezenas de lideranças comunitárias de governador Valadares. Um dos objetivos é aproximar a concessionária dos valadarenses. O programa Afluentes vem de encontro às necessidades dos bairros. Hoje estamos aqui para poder lançar. Cerca de 80 líderes de governador Valadares foram mapeados e o grupo vai funcionar como um atalho, no qual todos esses líderes serão adicionados a um grupo de WhatsApp. Então ao invés de ele ir na loja, de ele usar o canal 0800, que são os nossos canais também, ele vai ter aí uma agilidade maior nas demandas que vierem por meio deles, já que eles representam aí os bairros. Durante o lançamento, as lideranças foram orientadas sobre como usar o número da matrícula dos hidrômetros na solicitação das demandas a águas de Valadares, além de serem orientados sobre as regras para o uso do grupo. A Adriana representa os bairros Jardim do Trevo, Sertão do Rio Doce e Santa Paula. Ela considera que as principais demandas têm sido mais ágeis. As nossas necessidades de sempre lá era rede esgoto a céu aberto, em muitas ruas, uma água estourada e muitos buracos na rua. E hoje a gente tem essa facilidade, porque às vezes um dia a gente liga para eles, no outro dia já estão resolvendo a nossa situação. E o mais importante disso tudo, eles furam buraco que as nossas demandas, que a gente tem mais dificuldades em nossa cidade, com dois a três dias eles já estão tampando esses buracos. Para o representante dos moradores dos bairros Jardim Primavera e Vila Isa, ainda há muitas demandas para serem atendidas. A comunidade ainda não se reuniu com a empresa Águas de Valadares para conhecer o projeto, mas a expectativa de soluções é positiva. Por causa dos vazamentos de esgoto anteriores, estamos com problemas, principalmente na rua, onde era para passar ônibus, não passa mais. Principalmente onde buscava as pessoas, os idosos de idade, não está passando mais ônibus lá, e por causa desses vazamentos de esgoto. Então nós estamos agora com esperança, nessa reunião com os líderes dos bairros aqui agora, e essa nova empresa, estamos com esperança de que algo vai mudar. A concessionária já realizou 520 atendimentos repassados por líderes comunitários entre os meses de abril e maio. A expectativa da empresa é que a comunidade informe as demandas diretamente à concessionária. Outras lideranças ainda serão cadastradas. O problema vai vir, e com isso a gente vai conseguir mapear e estudar uma solução definitiva para ele. Por quê? Muitas vezes, hoje o usuário tem um problema, ele não comunica com a concessionária, muitas vezes ele vai direto ao PROCON, ou ele vai até a própria televisão ou rádio, se queixar. O que a gente quer é que ele procure a nós. A gente tem os canais de atendimento 0800, que é 0800 321-3001, ele também atende pelo WhatsApp. Então assim, o usuário, ele vai ter um acesso a gente mais fácil, e com isso essa resposta, ela também vai vir mais rápido. Para quem já conheceu o projeto, a interação com a comunidade tem se demonstrado positiva. Eu não estou tendo dificuldade com a comunidade, porque eles mesmo, às vezes eles mesmo ligam para o 0800, e quando eles não conseguem um retorno mais rápido, eles me procuram. Aí como eu já tenho contato direto com os funcionários da Águas de Valadares, e o serviço é resolvido mais rápido.